Bom dia, pessoal! Um domingozinho frio, chuvoso aqui na serra, bom para a gente ficar em casa, mas muito bom também para gravar um vídeo. E é um vídeo que eu estava querendo fazer há algum tempo. Quem já me viu nas redes sociais sabe que eu trabalho com uma marca de óleos essenciais da Doterra e o que eu gostaria de falar agora para vocês é, na verdade, mais um alerta e um desabafo. A aromaterapia cresceu no Brasil nos últimos anos de uma maneira assustadora e a gente vem correndo um grande risco porque as pessoas se encantaram pela efetividade, pelo poder que os óleos essenciais têm, mas a gente fica triste e preocupado de ver que, de uma certa maneira, isso ficou sendo usado como quase que um substituto para a alopatia. São divulgadas a qualquer momento receitas, umas sérias, outras mirabolantes, umas até preocupantes em termos de uso indiscriminado, quantidades indiscriminadas de óleo essencial. E como era uma terapeuta estudiosa, estudiosa a ponto de voltar para a faculdade, depois de aposentada, para conhecer um pouco mais da bioquímica dos óleos essenciais, eu estou cursando biomedicina, me enfronhando o mais possível na parte de bioquímica e de biologia, estudando como nossas células reagem a uma substância externa, aprendendo que a efetividade dos óleos essenciais vem exatamente da capacidade que eles têm de penetrar na membrana celular, aprendendo que uma célula pode se regenerar a partir do seu próprio mecanismo de autocura, diversas pesquisas com óleos essenciais a ponto de confirmar a contribuição efetiva deles. Então a gente aqui não cita receitas, a gente não cita curas milagrosas e muito menos diz que não existem outras marcas de óleos essenciais que não possam funcionar. É para isso que eu estudo aromaterapia, é para saber até que ponto eu posso sugerir a utilização de um óleo, em uma massagem, em uma inalação e estou diversificando os estudos não só pela parte bioquímica, mas também e principalmente pela parte psicológica. A psicoaromaterapia tem se mostrado um recurso maravilhoso para nos ajudar a encontrar o reequilíbrio emocional, que não raras vezes são as causas de até mesmo doenças físicas que se manifestam no nosso corpo. E o meu alerta, então, vai para aquelas pessoas que, como eu, se encantaram, acreditaram, acreditam nos óleos essenciais, mas que, por enquanto, não fizeram o que eu fiz, que foi me certificar com seriedade, com responsabilidade do uso dos efeitos positivos e, talvez, não tão positivos, do uso indiscriminado dos óleos essenciais. Se eles fossem inóculos, ou seja, se eles não surtissem nenhum efeito, nós estaríamos, então, brincando de sentir um cheirinho bom. E não é isso que acontece. O óleo essencial está muito longe de ser apenas um cheirinho bom. Então, me preocupa porque eu recebi informações de pessoas que estão apaixonadas, por exemplo, por um blend. O que é um blend? É uma sinergia, uma mistura de óleos essenciais. Numa empresa séria, essa mistura para ser produzida, é claro que ela levou em conta os componentes aromáticos para se tornar agradável, né? Nós não vamos misturar óleos que dêem um fedor juntos, mas nós vamos usar óleos que tenham propriedades afins, que tenham o que oferecer e serem até potencializados por estarem sendo usados juntos. Não vou entrar aqui em termos técnicos, mas não adianta eu usar um óleo que me acelera, junto com um óleo que me acalma. Então, as pessoas que estão usando isso precisam conhecer, precisam saber, precisam ser orientadas por alguém que saiba do que estão usando. Porque se aquela mistura foi feita, levando em consideração os benefícios do óleo essencial, se eu chego em casa e compro quatro misturas diferentes, ou coloco duas misturas com mais dois óleos diferentes, eu estou alterando substancialmente a finalidade daquela inalação, daquela massagem. Eu estou fazendo uma mistura, por conta talvez até do cheirinho agradável, mas provavelmente eu tenho dois resultados possíveis nessa situação. Ou a pessoa que está usando não vai sentir efeito nenhum, exatamente porque ela usou sinergias contrárias, blends contrários, um para animar e um para acalmar. Ou essa pessoa vai deixar o corpo dela como se estivesse sendo orientado por um GPS maluco. Para frente, para trás, para direita, para esquerda, sobe e desce. E o que pode acarretar nisso? Na melhor das hipóteses, nada. Porque o corpo vai falar, não sei para onde ir, não vou. E na pior das hipóteses. E se a gente está mexendo com sistemas que deveriam estar sendo trabalhados aos pouquinhos, com emoções que precisariam ser despertadas e controladas e organizadas aos pouquinhos, e nós estamos bagunçando essas emoções. Então, se a gente não dá o devido crédito ao poder dos óleos essenciais, a gente não está fazendo aromaterapia. A gente está fazendo venda de óleos. E eu não quero ser reconhecida, a essa altura da minha vida profissional, como vendedor de óleos. Eu continuo usando e recomendando os óleos que eu tenho. Os óleos que eu experimento. Mas eu não falo mal de nenhuma marca. Porque se a marca é séria, se a marca tem os cuidados que todos os óleos essenciais precisam ter, de certificados de pureza e tudo, testes de laboratório, acessível a qualquer empresa séria, ótimo, beleza. Se ele te faz sair de uma sensação de desânimo, se ele te faz sair de uma sensação de ansiedade, ótimo. Ele fez efeito mesmo, maravilha. Isso é uma questão de saúde, é uma questão de seriedade, é uma questão de compromisso. E é por isso que eu passei a dar cursos, porque muitas pessoas que começaram o curso básico comigo, são pessoas que eram apenas usuárias dos meus óleos. Mas pessoas sérias que queriam tirar o melhor proveito daquilo que adquiriram. Então vamos lá, esse é o meu alerta de hoje. Quer usar óleo essencial? Pegue o mínimo de informações, o máximo possível na verdade, mas tenha o mínimo de informações sobre o que você está adquirindo, sobre o que você está pretendendo com aquele óleo. Não tem condições da gente pretender tirar aí 40 anos de nhaca, 40 anos de traumas, 40 anos de problemas emocionais, usando 5 óleos essenciais de uma vez. Eu não vou ficar feliz porque eu vendi 5 garrafinhas de óleo essencial para você. Eu vou ficar triste, preocupada, porque você não tem a menor noção do que você está usando em termos de benefícios da aromaterapia. Você está substituindo por vários óleos essenciais, o que você talvez estivesse acostumado a usar com vários comprimidos da alopatia. A proposta da aromaterapia é muito diferente. A proposta da aromaterapia é trazer o reequilíbrio natural do seu corpo. E ele precisa se reajustar aos poucos. Ok? Então, perdoe o desabafo, perdoe se eu estou parecendo falar especificamente para alguém que está nesse equívoco, mas não é. É um alerta para todo mundo, para mim, para todo mundo que me conhece, que usa os óleos essenciais que eu recomendo, para todo mundo que usa outras marcas muito boas e confiáveis de óleos essenciais. Apenas para que não haja uma banalização da aromaterapia, apenas para que não haja uma decepção. Quem usa indiscriminadamente pode ser, em pouco tempo, um decepcionado com aromaterapia. Ou porque não funcionou, ou porque teve reações adversas e inesperadas. Nós não estamos aqui, nós aromaterapeutas, não estamos aqui para substituir ciências médicas, não estamos aqui para substituir remédios testados em laboratório, remédios que interagem com a bioquímica do nosso corpo. Nós somos química. Não há dúvida que, em algumas situações, um recurso natural não vai ter o poder de um químico sintético para realinhar sínteses que o nosso corpo não está fazendo. Não é nada disso. Há muito tempo se largou a noção de terapias alternativas. Hoje em dia, o que se busca, e o que a medicina ocidental vem abarcando cada vez mais, é a integração. Aromaterapia é uma medicina integrativa por excelência. Ela consegue se integrar não só com a medicina ocidental, mas também com outras medicinas integrativas. Eu mesma sou uma estudiosa da acupuntura aromática, uma técnica que um professor brasileiro chamado Efraim Medeiros divulgou no Brasil já há muitos anos, e que vem se aperfeiçoando. E é isso que eu tenho procurado fazer também, me aperfeiçoar para que a gente aprenda com os avanços tecnológicos que a medicina ocidental nos dá, a reconhecer as possibilidades dos fitoterápicos, dentre eles os óleos essenciais, que são princípios ativos das plantas, na nossa saúde e bem-estar. Não é substituição, é integração. Ok? Então, há muita polêmica, há muita desconfiança, e eu acho que sim, tudo que é exagero tem que ser desconfiado. Tudo que é feito com seriedade vem devagar, vem aos poucos, vem se consolidando. E eu espero que você que está me ouvindo não seja mais uma desesperada para utilizar, mais um descrente também, porque há muitos, muitos benefícios que se pode colher da aromaterapia, mas é preciso que seja feita com seriedade, respeitando a possibilidade de intoxicação, respeitando a possibilidade de uma resposta emocional contrária à que você está esperando. Quem estuda psicoaromaterapia sabe que nem sempre é o cheirinho agradável que vai nos ajudar. Ok? Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto, e o cheirinho agradável às vezes está puxando a gente para ficar mais e mais encolhido no nosso canto. Mas isso é um estudo, isso é um trabalho sério, isso é um trabalho de pesquisa. Então, informe-se antes de usar, procure-se instruir. Há várias possibilidades, tudo que você ouvir, assistir, que leve ao exagero, questione. Em aromaterapia, uma das grandes máximas que vem desde os anos 30, que vem desde a aromaterapia moderna, começou a se firmar em aromaterapia, menos é mais. Cautela. 50 gotas a gente toma de remédio alopático, aromaterapia não. Pelo contrário, às vezes você pega um óleo que poderia te acalmar em pequena quantidade, e você inalando ele, usando topicamente ele, em grande quantidade, você está provocando um efeito adverso. A gente tem relatos de casos de pessoas que exageraram na lavanda, que a princípio é o quê? Se for a lavanda correta, se for a lavanda que acalma, ela vai te acalmar, ela vai reduzir até o seu nível de pressão arterial. Mas existem outras lavandas que, pela composição química dela, vão te fazer ficar com a pressão elevada, alterada. E a própria lavanda que acalma, se for usada em superdosagem, ela vai te deixar mais agitada. Então, não seja mais um a entrar na moda da aromaterapia. Seja mais um a experimentar, a reconhecer, e a se beneficiar da seriedade da aromaterapia. Está ok? Desculpe o vídeo longo, mas eu precisava falar isso. Um grande beijo, um ótimo domingo para todos.